Olá, sejam bem-vindos a mais um Buleco Cati. Em aviatura de hoje, esse Toyota Land Cruiser Prado 4x4, robusto e potente. Hoje, tenho um convidado tão especial, um verdadeiro Creole King. Buleia, Buleia! Grande, Jorge! Olá! É um grande prazer ter você ali na Buleia hoje. Tudo bom? Muito bom. Muito bom. Obrigado pela Buleia, por estar ali na duas são coisas. É? Estou buscando o lugar certo. Obrigado. Jorge, bem-vindo a Buleia Cati. Obrigado. De andura das périas de encontro ali. Finalmente, dia 6. Finalmente, você ali na Cabo Verde, depois de um show que me pôde de flor para outras pessoas. Foi fantástico. Foi sensacional. Não, estou contente. Não, não estou contente. Não, não estou contente, mano. Foi a questão de hoje. Tudo, vídeos, de ouro, tudo, pessoas que estão falando. Mas, de facto, mais uma vez, orgulhosa de ti. E Cabo Verde também. Obrigado. Não, Sam, também se eu estou contente, mano. Foi noite inesquecível para mim. Imagina, há 5 anos que ainda estou a fazer um show a solo. Um show a solo de mel na praia. O último foi na noite branca, no 2019. Depois de uma pandemia, tudo que está. Então, Cabo Verde, que eu consegui fazer um show de mel ali na praia. Para você entender. Então, já estou a fazer para mim falta e já estou a beber para a pessoa ali também. E é bem no momento oportuno, no momento em que também você está a promover elementos. Sim, sim. Foi programado também para fazer parte daquele tour ali, que é Elements Tour. E Santa Cora de Rio de Janeiro, aquele show na praia ali. É o último show de tour na Cabo Verde. Gosto de saber fazer tour noutros países, noutras cidades. E acho que não consegui fechar com chave, seria o servinho. Muito bem. Jorge, falando, gosto de... Não estou bem um bocadinho mais para trás. Sabem, Cabo Verde, tudo que aconteceu sabe de uma história. Sabem, uma boa começa rei de cedo. Rei de cedo. O normal começa na adolescência. Então, uma boa começa um bocadinho antes. Bem precoce, mas também com músicos na família que tinha como. É, é, exato. Eu não tinha na casa, mano. Não tinha na casa. Pronto, na Cabo Verde, tinha o Alguentá, tinha a música na casa também. Mas eu não tinha naqueles dois lados. Para me apoiar a guitarista de tubarões. E a minha mãe também é uma família de músicos. Então, eu não lembro de mim pequeno, eu tinha aquela tocatina. E eu queria cantar, você entende? Para mim, eu costumo falar, o meu primeiro cachete, eu falei assim, foi uns 50 dólares. Nunca mais nunca esqueci. 50 dólares. 50 dólares. É, amor. Que o tio de meu, dentro da Guiné-Bissau, eu canto na roda de família, eu canto na 50 dólares. Eu não lembro como é que eu fizesse com aquele dinheiro. Como é que eu canto agora? O mais importante. Eu canto um morno mesmo. Eu canto um morno, que era de... Que do outro tu cantava, que tu falava. E... Sol nasceu. Não, que tu falava. Que é lá. Forte site. Que inclusive foi aquela música que me encanta, depois, na... Todo Mundo Canta. E canto um tio de 12 anos, que acaba para ganhar também aquele concurso lá. Então, a música também foi parte da minha história. É a música que já ganha primeiro, cachete. 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Tu é como que faz com o dinheiro já agora? Bem, por 50 dólares... Comprar sapatilha. Nada, mano. 50 dólares manda a pontinha de mão na sua visita. Amor. E é, foi aquela que me faz que... Ai, gente. Que isso é uma força, é, não é? Que esse tipo de informação lá, acho que é que tu é alguém que tem, assim? É, que é o primeiro, amor. Primeiríssimo, amor. E unichíssimo, amor. Agora, após tanto tempo, com essa crê lista flabuidade, para morrer, você está maravilhoso, né? É, quer dizer, sorry. Mas já você tem, assim, na panorâmica de música cavordiana, já você é um artista consagrado, já você tem bons anos de carreira. Boa, eu gosto ali, mas se falta mais alguma coisa para você conquistar, ou você está na fase de mantém, de... Nada, mano. Chiu, ainda está faltando. Chiu, 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 chiu. Por sério? Principalmente a nível internacional, que ele é quem amete em objetivo Gossi, mesmo. Mas tem a reclama que tem também um bom feedback de público internacional. Sim, sim, olha a fronteira, mas o grande objetivo Gossi ali é realmente entrar no mercado internacional internacional de uma forma mais sólido, você te entende? Ok. Que ele é quem é o objetivo Gossi ali, e sei, e que aceita só o mercado do espalopo ou da lusofonia. Já percebeu. Exce que o Brasil, como o Brasil é o mundo, mas é um objetivo também. Então, a minha cena Gossi ali é a carreira internacional, é a levanta. Mantendo, mantendo os raízes para morrer, apesar de, não sabe, uma bobo, vá, bobaiteu para lado, de misturas, que zomba, death hall, tudo enquanto, e gosto de eu te apagar uma outra pegada, de afro beats. Sim, mano, na verdade, ok, se eu quiser internacionalizar, eu tenho que manter uma boa essência assim, mas também eu tenho que adaptar aquele cenário mais global, entende? Ok. Então, a minha ideia é sempre que eu tenho que fazer o máximo para conseguir aqueles dois lados, manter aquela essência de Jorge, mas também adaptar aquele cenário internacional e tornar um artista mais internacional e global possível. Dá-me só no bom caminho, tanto que, não tem que estar fluendo, dá-me só me que reparar uma boa performance na palco, isso é uma loucura. Então, coisa de outro mundo e a nível internacional, isso é fantástico. Quem que ainda cá hoje passeia essa Reels e Instagram de meninos que baixou, como é que está de facto o espetáculo e notou hoje de que lado ali, uma bocata aposta no bom crescimento como também um entertainer de palco. Pô, eu percebi o incrível que pareça. Já sei, Paulinho, isso é bom, né? Ah, é incrível. Por incrível que pareça, Cati, e você está sentindo uma hora sem ser no começo da minha carreira, nesse momento. O que é bom. Isso é muito bom. Você sabe demais, amor, e você se lembra do primeiro lançamento que eu fiz, no primeiro álbum, na Bomba Gal, que eu fiz um vídeo de Chash Fala, ok? Então, naquele lançamento lá, já não tinha dançado e com coreografia, com tudo que eu fiz lá. Então, em Santa Xim, a gente mora assim, de novo, a barba busca própria, aquela essência e liberta. A barba busca aquele diórdico, né? Aquele diórdico com sede de fazer muito cena, claro, com mais experiência e que está dura, né? Mais know-how, mais ferramentas. E aquele show ali, é um show que você está deixando tão feliz, tão feliz, mamãe, é um show que, de início até fim, não está se contente, não se sabe, com arranjos novos. O show tem vários momentos, tem um momento em que está bad, tem um momento em que ainda toca a percussão, tem um momento em que também tem um coro, junto comigo, bailarinos, tem um momento mais suave, que é piano e voz. Depois tem momentos em que banda também tem centro do som, essa frase, essas loucuras também, é um show tão divertido e acho que tão dinâmico, então sou feliz. E na todo esse tour ali, você está traz sempre o mesmo conceito, o projeto tal, para ser igual na todo o país? Tudo show, a ideia é ter aquele mesmo show, na todo lugar, sempre, sempre, excepto convidados, para a mão que eu consigo levar, mesmos convidados, na todo show, aliás, tem shows até que eu tenho convidados, mas a minha ideia é ter mesmo show, na todo lugar que eu puder bem. fazer, pode variar um com os outros, imagina, por exemplo, o show até inicia com o fogo de artifício, se eu for fazer uma sala fechada, pode bailar assim, da direita, não sei na fazenda, para quem é que é sério, fazenda para o mundo. Fazenda, fazenda, então, não sei, no fogo, tem fogo de artifício no início do show, mas nas salas fechadas, não que eu consigo fazer, por motivos óbvios, se tem alguma outra coisa pode mudar, mas a maior parte disso é. Foi que as efeitos, né? Sim, 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 aquele que deu apoio, deu apoio tudo. Então, o show foi programado, e é campeão, mesmo, para você falar, olha aqui aquele mesmo show, você senta em cima, cada show, será até vai ficar mais alinhado, para você entender? Exatamente. 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 Isso aqui com o público. Exatamente. Exatamente. E, eu acho muito interessante, nessa promoção de o tour, de músicas novas, que já já não fala de músicas novas, e a preocupação que eu tenho na hora que eu consegui determinar o público, assim, como foi agora, porque eu podia receber para crianças, né? Eu faço um show completamente aberto para crianças e eu tive lá uma legião de fãzinhas, né? Ah, mas foi uma ficha com as cantas, as gritas, as bagas, foi muito sábio, muito sábio, porque, aliás, eu prometi, eu não sabia cumprir, eu prometi que as crianças lá, mas eu não sabia fazer um evento só para crianças. Só para, exato. E aí é uma criança que tu esquece de hoje? Não, mas eu não sei que eu só também, pode continuar em frente, depois eu posso tomar a vida lá de baixo, na rua principal. Então, quem não sabe é que já promete de adorar, porque lá tem muitas crianças que na altura, quem promete gosta de abrir a tua altura. De abrir adolescente. Ou adulto. Ou adulto. Mas tem mesmo que fazer um show só para crianças. Então, fazer um show onde tudo alguém pode ir bem, mano. Agora eu estou com isso em toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Shows de tarde. Shows que englobam a família inteira. Exatamente. Imagina, vou estar bem para um festival tipo Rock in Rio, mano. Estou com famílias inteira, mano. Um evento familiar. Fantástico. E mim, em dados de amanhã, público, é família. Para morrer. Dez e menino. Apais. E até avós, percebe? Avós também. Então, não tem que começar a abrir aquele espaço lá para eventos que é familiar também, percebe? Entende? Com todo o controle que tiver que ter. Mas, abre eventos para menino bem. Para menino bem junto com o pais. Como é um momento. Para passar sábio. Que essa passa sábio junto, percebe? É. É uma hora para cinema. Ou é um concerto de uma artista que a família inteira gosta. Entende? Então é fixe. E profissionalmente falando. A gente tem que ter o chapéu para a mãe. Porque é só um cantor. Porque é muito além de os jovens que nos trouxeram. Que cantam, que fazem shows, que arrasam no palco. Mas também é compositor, é produtor. Que produzem músicas de vários artistas, grandes artistas. E tem um bom poder que... É produtora. É produtora. É produtora. É produtora. É produtora. E eu não estive. A minha mãe da nossa. Com 12, 13 anos, eu sonhava de ter um editor. Então, depois eu fui para Portugal e para fazer um curso no audiovisual multimédia. Ali, eu nunca termino aquele curso lá para começar a entender uma coisa que eu queria. Mas muito muda? Sim, muda. Apesar de que a área lá também tem que ouvir, como é que ela parte mais de design, de vídeos, não é? E Jordan, que é um ano que eu estive lá, mas depois uma fase de produção e marketing musical próprio para ter esse conhecimento de backstage, de qual é que é um produtor executivo, qual é que é um agente, aquele marketing musical, tudo que ela parte de backstage. Trata de finanças. De rei e de parte jurídica. Então, tem um som básico, você entende? Uma fase de formação lá, na restart. E depois fazia também técnico de som, para estúdio, para um pouco desprender e saber mais quem está captando a voz, mais quem está misturando a voz. Ou seja, cria aquela autonomia, você entende? Então, que esse fragmento ajudou também a trabalhar naquele lado, na backstage, não só na parte do palco, você está percebendo? Então, imagina uma trabalha na boa própria música, já é seu trabalho, seu processo criativo, queria ser fácil, imagina fazer músicas para outras pessoas, produzir para outras pessoas. Quanto artistas que Brada Music tem atualmente? Nesse momento, Brada Music não tem quatro artistas, a mim, Caddy, Ricky e Mário, que são artistas aqui no Tão, e não tenho trabalho em parceria também com produtores Model Beats e Snake, mas já não tive outros artistas, não tive artistas que não lançam na altura e que gostam de fazer parte, já não trabalho em parceria com artistas que fazem só uma ou outra música conosco, em parceria, e depois é com contratos assinados, aliás, tem contratos, mas só de um músico ou de duas músicas, é tipo uma prestação de serviço, Exatamente, uma parceria, uma base de Brada Music é Jorge, Caddy, Ricky Boy e Mário e Márcio. Boa, ok, e você pensa, estende ou ainda por enquanto? é por isso, eu tenho trabalho, por aí bem em frente, o negócio é na avenida principal de Fazenda, e que nasce, não é? Não, eu nasci na verdade, naquele outro lado, ele nasce na Tchadinha, ah, ok, nasce na Tchadinha, depois me veio para Guiné-Bissau, e de Guiné-Bissau eu vou, me veio para São Vicente, e de São Vicente eu venho para a Fazenda, venho para a Fazenda com 8 ou 9 anos, e fico na Fazenda, até fim de lição, então, Fazenda é aquela zona também, que é na curação mesmo, ali quem cria, meus amigos, minhas histórias de infância e adolescência, tudo ali. E para quem que sabe, Jorge foi um grande atleta, um grande atleta, ah, mas o corpinho ali é só a voz, e a Canta voz. o vólio, mas o tempo de vólio é bom, sabe, sabe, se a ti ainda não gosta dele, mas já tem certeza que você joga, joga vólio e básquet, também. Mas porque você joga mais para o maior tempo, ou para o maior tempo? Mais para o maior preguiça, para o maior tempo, até não sei, mas porque alguém de ginástica, e de física, e quer desculpa, já está me mandando boca, mas, eu quero desculpa, então, eu prometo, ele sim, de lia um mês, para o pólio, e eu falei, Jorge, você também, para o ginástica, para o da flor, da flor, então, eu gostaria, de ouvir, oi, gente, eu prometo, eles ensinem duas coisas, chupa crianças, e você volta, manda um desafio, que é esse desafio, que nós devemos ter, 30 dias, mas eu vou ser atleta, como o corpo responde rápido, fica preguiçoso, fica muito preguiçoso, as vezes, então, começa a ir ginásio, também, mas, então, saíram aqui, de ando, para também, me cão, alguém, de ginásio, então, continua, mas, sabe, uma atleta, se tem que ser atleta, esqueci, igual, até de outdoor, e de esporte, provavelmente, eu prefiro jogar um básquet, jogar um vólio, um sânio, apesar de, por motivos físicos, de lesões, nunca estou conseguindo, faz o tempo, mas, é outra parte, também, de atletas, promessa, é dívida, não muda aleatoriamente, então, já, a gente continua assim, e, Jorge, tem também, a outra parte, que, não gosta, eu queria saber, mas, que é sobre, Jorge, de Pai, né, de Aboteiros, mocinho, lindo, maravilhoso, e, Santiago, e Kawai, Kawai, por acaso, nunca sabia, Flávio, o nome, Santiago e Kawai, é Kawai, é Kawai, Kawai, sabe o que é o significado, agora? Kawai, significa, água, ou vindo de água, você entende, que, o nome, por acaso, tem uma história, engraçada, não, 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 fica, tudo, nome, que não, fala, é, nunca se sentiu, bem, não, perguntar, Santiago, Santiago, nenhum nome, que se apanhar, velho, então, não, bem, no Moçambique, no Moçambique, difere, não, não, zona, que tinha piscina, tinha um rapazinho, Santiago, chega, entra na água, mesmo, e, vai, direto, para aquele rapazinho, e, era, até, faz, que, normalmente, é, direto, para aquele rapazinho, ele com aquele rapazinho se conecta de uma forma incrível, mano, de uma forma incrível. Não perguntei o rapazinho o nome, o nome do rapazinho era Kauai. Então meu carinho chega no jogo de companheiros e me fala assim, aquele nome ali. É, que legal. Tipo, me sentiu. De noite no banheiro quarto e me fala assim, Tiago, o que eu quero dizer de nome de irmão Kauai? Eu falei, ah, me gosto dele, tchau. Você tem o primeiro nome, não foi? Aquele é um sinal. E dentro de água, você entende? Você tem dentro de água. É, foram todos os sinais. Os sinais, não assumem que os sinais. E esse tem quantos anos de diferença? Kauai tem um ano, Santiago tem seis, cinco anos de diferença. Precisa uma entidade que me entenda de diferença de minhas irmão. E acho que querido também de ser irmão, que eu tenho, me conheço com o Pepsi, que é o irmão mais médio, é cinco anos, e ele conhece mais cinco anos. E Jorge, pai, coisa que muda em relação a um lado profissional? O pessoal não sabe, mas está mudando de cem por cento. Sim, está mudando de cem por cento, mas muda alguma parte de bom no lado profissional? Não, está sim, está sim, para morrer é mais responsabilidade mesmo, ok? Nunca se bem romantiza o sinal de ser pai e para morrer. É um sinal incrível, incrível, mas é que é fácil, é ter trabalho. Claro. Ele não tem que estar preparado para o trabalho que está dando, ok? É ter trabalho e é próprio para dar trabalho. Você tem que entender? Exatamente. Acho que a gente não faz, na geração, que a gente não usa algum sinal que é para te estrear aquele trabalho que te dá em ser pai e estar atento em tanto tempo com nossos meninos. Você tem que entender? Porque de repente a gente vai fazer um vídeo, abrir um telemóvel, ou um cachecal, você tem que entender? É um momento presente. Presente, mano. Acho que ele é tudo. E aquele é quem está atento ao máximo. Apesar de boa agenda, é complicado quem está imaginando. Sim. Mas eu costumo falar, mano, nem é que a sua presença física, é a presença emocional. Ele sabe, mas pode contar com a mesma questão de fora, ou uma bustela, você tem que entender? Então, deixa eu ver, pode ter uma presença física, mas de repente não é um exemplo prático. De repente precisa ir fisicamente na sala, uma pessoa só no telefone, uma pessoa só fazer outra cena. Porque é só daquela atenção da vida. Você tem que entender? Então é aquela presença real. Que é a questão mais importante. Aquela coisa que você está a falar é a base de tudo, mano. Não tem próprio que dar o máximo, o melhor exemplo possível para nossos filhos. É. Estou hoje tudo com isso. E essa fase? Exatamente. Mas é que hoje você está a replica. Tudo, 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 tudo com isso. Então não tem que ser atento. Claro que às vezes está passando um com os outros. Que é o natural do ser humano, né? Mas não tem mesmo que ser mais atento. Tinha que tudo com as ideias de muito sério. Que bom, George. É verdade. Agora voltando para a parte desse tour ali. Assim, esse é o conceito que eu criei. E por falar em conceito que eu criei. Para a promoção desse tour, para a promoção desse espetáculo ali na Cabo Verde, na cidade da praia. Vou despertar um lado de boa que acho que os fãs caçaram a ta espera. Que é o lado de ser estratégica o suficiente de trazer para redes sociais, vídeos virais para promover o tour e busmosca. Que ele acho que foi a cereja do topo do bolo. Um caçaram a ta espera aba, manta riba, imenso. Como os vídeos. Mas hoje já foi uma excelente jogada. Valeu, valeu. De onde que parte as ideias, sabendo que hoje em dia tudo é redes sociais, tudo em mídia. Mas onde que parte a ideia de trazer as George Lee que ninguém a concheva? Não, acima de tudo, mano. Porque a primeira coisa é ter uma goza. Fazer as vidas lá para morrer e não ter de ir para morrer, mano. Então, alguém que vira a flor, mantém que põe que as me que engovam. Acho que as me que engovam, alguém ter de ir mais show. Ainda mais. Eu vou poder fazer uma coletânea. Do que as vidas, exatamente. Mas, pronto, assim, redes sociais é a nossa plataforma de promoção, mano. Exatamente. Uma vantagem que não tem, que não tem de um tão útil ou agradável. Então, não é que esse tipo de vídeo lá não é um show, mas principalmente voltar para negócios, brasileiros. Não. Brasileiros. Mas até fazer voltar para negócios, promover loja, promover um stand, promover um imobiliário. Marcam. Então, me falam, então, chamo a fazer também para promover shows. Para você entender, promover tour. Nisso, minha ideia promover tour, ok? Mas depois eu vou calmar-se para aquele show ali. Mas não terminamos a tour ainda, portanto, fiquem atentos. A pessoa está esperava e o engajamento está esperava, mas está vendo vídeos que está viralizados. É mesmo, a hora que está por isso, você diz que nunca sabe o que vai acontecer. Então, me imagina uma pessoa também achava chusante e estaria surpreendendo com o lado mais cómico, que quem que conhece pessoalmente sabe manter, você entende? Mas que o público, que é o grande público, que eles não são lá. Mas, principalmente, a coisa que mostram esse grande tem que mostrar um bocadinho mais de que lado pessoal tem. E que lida acaba, para resumir, a coisa que você falava, porque a hora que vê um ser multifacetário e joga com tendências, com ferramentas que hoje em dia estão utilizadas para promoção, você está acompanhando a evolução. Ou seja, é um artista completo, que também está estagna, que tem medo de arrisca. se crê, pessoas, alguns poderiam chamar você está caindo ridículo, que é o caso, né? Para morrer, foi mesmo. Se rejeitou para o bolo, foi com os vídeos ali. Mas, foi sensacional. É claro que nunca purifica para trás, mano. Não tem que acompanhar tempos, não tem que para morrer. Mas, a frase dela está sendo inconstante, quando está separado, como é que nós não sabemos separar? Você não tem que estar acompanhando, não tem que mudar, se é bom sempre, não tem que estar lá, se adaptar. Mas, se não, quem está ficando parado, está ficando para trás. Você entende? Acho que é claro. Exatamente. E falando em para, com música nova, que saí semana passada, se não me engano, né? Então, que fala um bocadinho dessa música. Que fala assim, é uma cano pedre, é uma música que foi indicatória à praia, fazenda, na zona onde quem não veio, e Cabo Verde de uma forma geral, mas, especialmente para praia, na cidade, fazenda, na zona onde quem queria. E o trés também, novamente, mais um mesmo ritmo, mais mexer, mais dofa, mais. E aquela música lá, tem uma mensagem que está tão positiva e necessária nesse momento ali, que é uma mensagem que te fala de nunca perdi aquele amor à base, nunca perdi aquela empatia com o próximo, você entende? Que é um sangue que te caracteriza Cabo Verdeano desde sempre, que é que ele sabe estar, que é que ele sabe e recebe, que é que ele partilha amor, você entende? E não ódio. Exatamente. Então, não tem que alimentar aquela... Principalmente na rede de sucesso, muito bem a galera que tem sabe, distribuir ódio gratuito, quando não pode distribuir amor gratuitamente também, tem mesmo custo, você entende? Exatamente. Só que amor fazia muito melhor para pessoas. Amor gera amor. Exatamente. E um sangue próprio simples de fazer, mesmo. Boa. E qual ano que você comprou esse carro ali? Bem... É bom, se eu esperar a entrevista acabar para me perguntar, bom. Mais caras ali? Espetáculo, né? É muito rendida, é apaixonável esse carro. Não, canto aqui para, canto um pouquinho boleia e falo, sim senhor. Agora já é de praxe, tudo, artistas, cantoras que passam, apanhas boleia, deixa um cheirinho, assim, musiquinha sábado. Ok. Que música? Que música que não podia fazer? Ok. Não forma a capela? Ok. Agora sim. Música irmã, não te atenta, o que não cai, não te levanta, escrapa, não chora, mas não te canta. É isso aí, e as possíveis mantêm voz de show passado, portanto. O Jorge é sempre Jorge, com voz, com voz, com voz, com o Jorge. Obrigadão, obrigadão. Eli, Janitiga, obrigado por ler. Obrigado. Foi um prazer mesmo. Obrigada por trazer o outro lado de Jorge, que se calhar, para os seus católicos, todo dia. Obrigado. É só a ti, tudo o sucesso na Boca Minha erva, merece tudo o sucesso do mundo. Nós não merecemos. Cachupo. A flor.